E agora atualizando as informações a respeito do impasse entre os trabalhadores do SAMU aqui de Criciúma e Araranguai e a empresa administradora OZZ, estou aqui com o Kleber Cândido que é o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, o Sindissaúde para falar sobre mais uma decisão depois do Tribunal de Contas aqui do Estado de Santa Catarina determinar que não seja renovado o contrato com a OZZ, agora mais uma decisão de congelamento das contas da empresa para o pagamento dos funcionários. Então Kleber, fala um pouquinho sobre essa decisão, foi um pedido do sindicato? Então o sindicato entrou com um pedido eliminado, uma ação já na greve, de que houvesse os bloqueios dos valores para garantia de pagamentos devido a esses trabalhadores. Então a decisão saiu no dia de hoje, o pedido embasado em todos os documentos que o sindicato demonstrou à justiça, de que há uma grande possibilidade de um calote da OZZ junto aos trabalhadores já que há vários créditos pendentes a esses trabalhadores. Então a justiça entendeu sim que tem que garantir esse bloqueio para que esses trabalhadores possam receber seus direitos. Esse bloqueio vai ser da conta do valor total da empresa OZZ? Tem algum percentual por mês? Como que vai funcionar? A justiça determinou que o Estado bloqueie 15% do valor total do contrato, que o Estado repassaria a OZZ, para pagamento desses valores, que seja em torno de 1 milhão e meio por mês. Kleber, você já é nosso parceiro aqui no sentido de a gente já conversou várias vezes com o pessoal do Sindicato de Saúde, com o Kleber também, que é o presidente, falando sobre essa questão dos trabalhadores do SAMU, porque é um serviço essencial em todo o Estado de Santa Catarina, obviamente, mas a questão aqui em Criciúma e Araranguá também. Você falou na questão do calote, porque aí veio a determinação do Estado de Santa Catarina para que o contrato não fosse renovado com a empresa também. E a gente sempre vem acompanhando cada capítulo dessa novela, que acaba sendo com a OZZ e os profissionais da saúde também. Vocês têm esse medo de, mais uma vez, ser feito um acordo no papel, mas na realidade os trabalhadores não receberem nada? Sim, isso é comum entre essas empresas, então a gente não é a primeira vez que a gente tem esse problema e tem medo desse risco sim, né? Até porque a gente também fez várias reuniões para o Estado e o Estado, de forma alguma, garante que os trabalhadores serão ressarcidos, caso a OZZ deu o calote. O Estado sempre tira o corpo fora, então a gente não tem outra alternativa a não ser pedir esses bloqueios para garantir o pagamento deles. Só relembrando aí, quantos profissionais que estão nessa situação reivindicando os direitos trabalhistas? Aqui na nossa região, representado pelo Instituto da Saúde, em torno de 120. 120. Agora, com essa decisão, o que vocês pretendem? Aguardar? Tem algum limite de tempo aí que vocês têm que aguardar até o congelamento das contas? O que o sindicato pretende nos próximos dias? A justiça determinou que em cinco dias o Estado segure esses 15% desses valores, né? Claro que a OZZ tem o direito de recorrer à decisão, mas a gente espera que essa decisão não seja reformada e que em 30 dias a gente consiga protocolar todos os documentos necessários onde demonstra a dívida da OZZ com esses trabalhadores. Obrigada, Kleber. Mais uma vez, Kleber, presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde aqui de Criciúma e região, falando sobre mais essa decisão agora do congelamento de contas da empresa OZZ, responsável pela administração do SAMU aqui de Criciúma e Araranguá.